Atenção, a partir de agora todo mundo vai dançar Atenção, a partir de agora todo mundo vai dançar Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Quica um bumbum de lado Desce, quica, abre, trava Pra não ser iluminado Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Um mundo de lado, desce e pepado, bravo pra não ser eliminado Mais uma pacade minha brasileira de letra, amor Cê é de um falcão, rei da casilinha Cê é a melhor banda do Brasil, um poeta Aprenda aí, ó, Projota, ó, escuta aí, ó Se você soubesse... E pra não ser eliminado eu passo frio e passo fome É 24 horas por dia colado no bigfone Bigfone tocou, ela correu pra atender Vai ter que fazer tudo que ele manda fazer Atenção, a partir de agora, todo mundo vai dançar Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Um mundo de lado, desce, quica, abre, trava Pra não ser eliminado Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Um mundo de lado Desce, quica, abre, trava Pra não ser eliminado É, nasceira, moço Eu vou ser patroa, a corinha é grande Eu fico imaginando assim Tô dentro do negócio desse aí Na segunda festa você tem isso do sapo, né? Sai mijando na parede Não dá certo Neto, divulga sós Neto, divulga sós Anvisa Aprova a vacina Já tô na fila 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 Me avisa Se é hoje ou se é amanhã E eu vou tomar nem que for num bumbum tantã Me avisa Se é hoje ou se é amanhã E eu vou tomar nem que for num bumbum tantã Um, 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 um,лum, lú. Eu quero é me imunizar. Se eu sigo nessa brincadeira aí de comer o baixo, moço, eu comi um robo aí, negócio de comer mocega e deu errado aí, ó Simgravações.com Já tô na fila, 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 já tô na fila Me avisa se é hoje ou se é amanhã, que eu vou tomar nem que for num bumbum tantã Me avisa se é hoje ou se é amanhã, que eu vou tomar nem que for num bumbum tantã Bum, 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 bum. É pra trabalhar, Florida! Eita! Grazadeza a bacine chegou aí! A vizinha onde é que tá dando aí, comigo nem na dose não Eu tomo logo aí no gargalho, viu? E eu falo que é o rei da raça em dia, mas O bebê na boca do líder Neto, divulgações Ô, ressaca do caralho, beba mais 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 Ô, ressaca do caralho Ah, Maria, bicho, uma tantura, boca seca Ai, gosto de sovaca, boca Ressaca não é contente não, eu juro, nunca mais vou beber na minha vida, não Bora! Mas é que aí o pau quebrou, o couro comeu Cheguei, bebi em casa, minha mulher enlouqueceu Me entrega um chá de bobo, um sorrisão, eu vou morrer Juro por Deus do céu que nunca mais eu vou beber Ô, ressaca do caralho, beba mais Ai, que ressaca do carai Beba mais Oh, ressaca do carai Beba mais Ai, que ressaca do carai Beba mais Ai, que ressaca do carai Beba mais Ai, que ressaca do carai Beba mais Oh, ressaca do carai Beba mais Oh, ressaca do carai E pra cantar comigo é esse hino, esse trocóre Esse patrimônio pro brasileiro mundial Raíssa e rodada Deixa comigo, rei da caciminha Eu tô de ressaca, rapaz, vamo embora Sim, gravações.com E aí o pau febrou, o couro comeu Cheguei, bebi o casinha, a mulher enlouqueceu Me traz um chá de pão, do sorrisão, eu vou morrer Juro por Deus do céu, nunca mais eu vou beber Oh, ressaca do carai Beba mais 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 Ô, ressaca do carai, beba mais Ô, ressaca do carai, beba mais Ô, ressaca do carai, beba mais Ô, ressaca do carai Meu amigo rei da Cacirinha, que faltou Nós temos o que fazer, vamos beber de novo Vamos ressaca Valeu, Raí, só outra mesmo pra curar, meu irmão Neto, divulgações Neto, divulgações Chama o meu contrabaixo, vai Essa é a melhor banda do Brasil, moço É o rei da Cacirinha Hoje faltou o baterista, eu vou chamar meu parceiro Xandinho, boca de médio grave Beleza, mano Só passando o som aqui, ó, mano, daquele jeito Então, poxa, Xandinho Vai queimar os outros falando do carro dos outros Boca de médio grave Lasca Tentando gostosinha Vai sentando gostosinha Sobe e pilando a bundinha Vai flexiona a popinha Eita, fica maluquinha Senta Ah, Maria, bicho É o lançamento Atrás do outro É não, meu filho? Fala alguns tempos aí sem lançar a disco É, meu filho Mais uma pra academia brasileira Beleza, ó E as novinhas Se sinta Os manão Fica suave Aumenta o paredão Chegou Boca de médio grave Avinha se sinta Mas não fica suave Aumenta o paredão Chegou Boca de médio grave Senta Tentando gostosinha Fica maluquinha Vai sentando gostosinha Sobe e pilando a bundinha Mais flexiona a popinha Eita, fica maluquinha Senta Ah, Maria, bicho É o lançamento Atrás do outro É não, meu filho? Fala alguns tempos aí sem lançar a disco É, meu filho Mais uma pra academia brasileira Beleza, ó E as novinhas Se sinta Os manão Fica suave Aumenta o paredão Chegou Boca de médio grave Avinha se sinta Mas não fica suave Aumenta o paredão Chegou Boca de médio grave Senta Tando gostosinha Fica maluquinha Rapaz, eu fico aqui Sabe admirado Estudar que é bom Ninguém quer Neto, divulgações Neto, divulgações Rapaz, eu tô com a saudade Com a festa Nem quis ser Só pra ouvir o caba do som falar Alô, som da estrada E a novinha toda louca Som da estrada Descendo com o dedo na boca Som da estrada Eu na beira do balcão Som da estrada Só apurando minhas visões Ui, 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 ui Ali tem quatro pra nós dois É um jeito nós encostar É isso aí, minha gente Vamos aproveitar o nosso palco Vamos começar As maria, essa fala, hein Chega de emoção no coração da gente Quando tem aquela outra lá Quero lascar também Aquela outra lá Com você O rei da cacipinha A doida eu fico emocionante demais Música As maria, esse swing é de fazer suar o suvaco Mais uma vez, minha filha Alô, som da estrada E a novinha toda louca Som da estrada Descendo com o dedo na boca Som da estrada E eu na beira do balcão Só não balança assim, ó E as piriquita balançando Ah, Maria, eu tô falando É só no começo Nós tá falando aqui, né Que é a hora que nós tá chegando Tem aquele copinho de crescor Só pra esquentar As piriquita balançando Ah, Maria, isso aqui Nós tá gostando do caos Só do começo da festa Dessa aglomeração Que delícia Só e junta logo aquele Móis de menina bonita Na frente do palco Tudo cheirosa É, tem hoje que é Meia banguela Mas não, amigo, pro lado não Só logo aquele fedor de vapeira Que delícia Meu Deus, que saudade, meu pai A festa pega no fogo E no final você não fica desamparado Sempre rola na porta da festa E no final da festa Aquele cachorro com tudo gelado Aquele espetinho de gato de ontem Ai, que saudade Neto, divulgações Neto, divulgações Música Nessa zorra que manda é o povo Nessa zorra que manda é o povo Depois de nós É nós de novo Nessa zorra que manda é o povo Nessa zorra que manda é o povo Depois de nós É nós de novo Lapada, lapada, panda, lampada De cão de raça Receba nos peitos Que é de graça Lapada, lapada, parda, lapada De cão de raça Segura nos peitos Que é de graça Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça Receba nos peitos Que é de graça Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça Receba nos peitos Que é de graça Salve, Beba É, vai, 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 vim, gênero Eu ouvi, mas Ele é o focão, ele é a caciminha, moça Não balança, hein, Gilubeba 5 gravações, pô, pô, pô E nessas urra que manda é o povo Nessas urra que manda é o povo Depois de nós É nóis de novo Nessas urra que manda é o povo Nessas urra que manda é o povo Depois de nós É nóis de novo Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça Receba nos peitos Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça Receba nos peitos Que é de graça Lapada, lapada, lapada de cão de raça, receba nos peitos que é de graça Lapada, lapada, lapada de cão de raça, receba nos peitos que é de graça Lapada, lapada, lapada de cão de raça, receba nos peitos que é de graça Lapada, lapada, lapada de cão de raça Vambora, Júlio Beba Céu aí da casa de mim, moço Telefone de contato É o 119-6688-7158 Rosivar, todos sonhos Dá uma ligada lá, moço É, dá uma certa lá aí Tá tudo certo Neto, divulgações Neto, divulgações Ê, boi Ê, boiada Todo dia ele briga com ela Pra sair, bebê, rapariga Mas ela liga pro amigo dele Para sua falta completar E o amigo chamado pé de pano Todo dia sua cama visitar Consolando o chorinho dela Em cima da sua cama Pare de bater na sua mulher Seu corno velho Não chame ela de vagabundia Porque nas brigas Você bate na cara Na cama Ele bate na bunda 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 Aí tu leva um chifre e fica reclamando Do amigo ainda pra lagar seu otário Céu rei da cacimbinha, rapaz Céu rei da cacimbinha, rapaz Todo dia sua cama visitar Céu rei da cacimbinha, rapaz 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 Na bunda Na briga Tu bate na cara Na cama Ele bate na bunda E moi 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 Tá do chifre dói Neto Divulgações Neto Divulgações Pedindo logo desculpa Que tá ligando Na hora dessa, seu mecânico Aqui quem tá falando Deu falcão rei da cacimbinha, sabe? É, meu Minha rural velha Me deixou aqui na mão, moço Não prego Não pega de jeito nenhum Essa porra Eu bato na chave Ela só fica diga 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 E não pega, moço Dá a solução aí Pera, amor de Deus Pô, ele dá Tchum Um Um Pra pegar Ou ele faz Tchum Um Um E não pega 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 Tac 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 E não pega Eu acho que é É, eu entendi mais ou menos, sabe? Repete aí, pau, vê! Ou ele dá tchum, mong, 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 pra pegar Ou ele faz tchum, mong, mong, mong e não pega Tchum, mong, mong, mong e não pega Tchum, mong, mong, mong e não pega Tchum, mong, 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 mong Ah, é assim, né? Dá, 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 e não pega Dá, 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 e não pega Tac, tac, tac E não pega Tac, tac, tac E não pega Agora esse diga, diga, diga aí Você não tá entendendo não Você tem de me explicar direitinho Pois é, meu filho Não aguento mais gastar com esse carro Eu acabei de comprar quatro rodeiras novas Pra botar nele O botijão de gás tá ali Ou ele tá Pra pegar Ou ele faz E não pega E não pega E não pega E não pega Tac, tac, tac 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 E não pega Eu acho que é Eu entendi mais ou menos Repete aí para ouvir Ou ele dá tchom-vom-vom-vom pra pegar Ou ele faz tchom-vom-vom e não pega E não pega Ah, é assim, né? Tac, tac, tac E não pega 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 Mas durante o dia ele tá pegando normal Entendeu? O que eu tava resolvendo ele foi mais um barulho Só não gasto mais pra esse carro Porque ele é isento documentar Não paga mais nada, né? É doido, moço Neto, divulga sós Neto, divulga sós Oi, Rogelio É um real Vem pra cá você também, dona de casa Lasca em Lasmar Isso aqui é bradeira aí Eu só não fico é sem ganhar dinheiro, moço Mas qualquer coisa nós inventa É que eu tô lento Tô desempregado Dejei um pé na bunda Tô desesperado Chegou o verão Faz o maior calor Tijo e ideia Vou ir ao empreendedor O meu negócio você vai adorar Vai perder vez Vai se lambuzar Hoje é geladinho Subindo e descendo Você vai chupando E meu negócio crescendo É você 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 chupando e meu negócio crescendo Eu também posso errar, né porra Agora vai Puxa o salo, meu sal Eita, moço Mas é correria, moço É brasileiro, não desiste É que eu tô nisso, tô desempregado Errei um pé na bunda, tô desesperado Chegou o verão, faz o maior calor De ruim tem algum rio empreendedor O meu negócio você vai adorar O IPDB vai se lambuzar Vou beber gelinho subindo e descendo É você chupando e meu negócio crescendo 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 Aí dona de casa, atenção você dona de casa Vai passando o rapaz, o isopor do gelinho Pra refrescar sua mente Olha o gelinho, entende morango, abacaxi Abaixa aqui, vai chupando e meu negócio crescendo É você chupando e meu negócio crescendo É você chupando É o empreendimento, lasca, olha menos lá É vitória, é sucesso É você chupando e meu negócio crescendo É você chupando e meu negócio crescendo É você chupando e meu negócio crescendo É rapaz, esse negócio aí de... Pra crescer na vida arrasta pra cima Pra crescer na vida É você chupando e meu negócio crescendo Annun de Mercado É você chupando e meu negócio crescer na vida Eu sou chupando e meu negócio crescer na vida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto